Seu guarda eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu fui na praça, pensando no meu lar, seu guarda seja meu amigo, me guarda, me prenda, faça tudo comigo, não vai me encher, não vai me encher, não vai me encher, não vai me encher, não vai me encher.